Sou cachorra da favela, sou santa, sou safada, sou cachorra da favela Desço novo com meu boy, meu boy tá com volume armado Com uma calça de coro, a pepada, que rebola de mania Fiquei louco, cachorra da favela, cachorra da favela Me to falando sem parar, tô batidando pancadão Me to feio insegura, sou moitinha, sou gravinha Mas talvez posso ser uma de gabinha Até posso ser uma cachorra da favela Do cachorra da favela, sou santa, sou safada, sou cachorra da favela Desço novo com meu boy, meu boy tá com volume armado Com uma calça de coro, a pepada, que rebola de mania Sou pior que cachorra da favela Cachorra da favela, rebolando sem parar Me to batidando pancadão, ninguém consegue me segurar Sou anjinha, sou gatinha, mas também posso ser uma diabinha Até posso ser uma cachorra da favela Tchau, Shacky Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho